o mais rápido possível. Deixa eu voltar a falar com o Marcel Mercúrio. O Marcel tem informações ao vivo? Porque, gente, olha só, teve um acidente grave no bairro Santa Quitéria ontem à tarde na capital envolvendo também um motociclista. E o Marcel Mercúrio esteve no local. Fala aí, Marcel. Sim, Cristiano, bem na rua Curupaitins, esquina com a rua Júlio Eduardo Gineste. A Curupaitins é principal, bem próximo ao 12º Batalhão que tem na região do bairro Santa Quitéria e a Júlio Gineste, Cristiano, é que cruza. Segundo testemunhas que estavam dentro do coletivo e até mesmo algumas pessoas, alguns pedestres, falaram que o motociclista, um rapaz de 32 anos, um entregador, nem parou, cruzou direto ali a Curupaitins. O motorista do ônibus tentou frear, tentou desviar, mas não conseguiu. Uma pancada muito forte na lateral do coletivo, deixando esse motociclista inconsciente. Um bombeiro que passava pelo local começou a dar os primeiros atendimentos com a chegada da ambulância dos socorrisos do SEAT e também com o apoio do médico. Tiveram que entubar essa vítima no local, levando ela até o hospital do trabalhador. O entregador estava trabalhando, a gente lamenta essa situação, né, Cristiano? Mas o pessoal também tem que ter um pouco de cuidado. E também essas plataformas têm que ajudar os entregadores, não colocar tempo para entrega, porque eles querem fazer mais entregas possíveis para levar mais estrelinhas, ganhar até um bônus, para tentar ganhar de alguma forma mais dinheiro. Mas, com certeza, esse rapaz, se sobreviver, conforme o pessoal do SEAT relatou, deve ficar com sequelas. A gente torce pela recuperação dele e que Deus conforte a todos lá e que dê força a ele e toda a sua família. Né, Cristiano? E aí, Cristiano?